Mulher Ele só na boemia, humilhando a você Todo homem quando casa, tem que sustentar a casa Dar carinho e muito amor Não fazer o que ele faz, lhe passando para trás Ele é mesmo um traidor Ele teme e não desiste, seu final vai ser tão triste Como tantos eu já vi Pelo mundo abandonado, pelo mundo desprezado Sem lugar pra onde ir Pelo mundo abandonado, pelo mundo desprezado Sem lugar pra onde ir Ele merece sofrer, merece Ele merece pena Merece que isto sirva de exemplo Pra quem gosta de humilhar Ele teme e não desiste, seu final vai ser tão triste Como tantos eu já vi Pelo mundo abandonado, pelo mundo desprezado Sem lugar pra onde ir Pelo mundo abandonado, pelo mundo desprezado Sem lugar pra onde ir Ele merece sofrer, merece Ele merece penar, merece Ele merece que isto sirva de exemplo Ele teme e não desiste, seu final vai ser tão triste Ele teme e não desiste, seu final vai ser tão triste Ele teme e não desiste, seu final vai ser tão triste Amém. Estou contando todas as horas desde que partiu A mulher que em meu peito só deixou desilusão Não sei porque você, meu bem, teve que mentir Deixando para mim a mágoa da separação Eu sei que você um dia vai se arrepender de tudo que me fez E vai me procurar pedindo pra lhe perdoar mais uma vez Eu sei que você um dia vai se arrepender de tudo que me fez E vai me procurar pedindo pra lhe perdoar mais uma vez Jurei por nosso filhinho que vai nascer Que não trocava o nosso amor por nada deste mundo Porém eu me dei um dia toda liberdade Mentindo você me traiu a todo segundo Eu sei que você um dia vai se arrepender de tudo que me fez E vai me procurar pedindo pra lhe perdoar mais uma vez Eu sei que você um dia vai se arrepender de tudo que me fez E vai me procurar pedindo pra lhe perdoar mais uma vez Eu nunca mais esquecerei aquele beijo Que tu me destes entre a porta do teu quarto Mesmo sabendo que era o beijo do pecado Foi espontâneo, sincero e muito fardo E nos meus braços revelou-me o teu segredo Que eras casada e tinha filhos pra criar Beijou meus lábios e me disse amor te quero Jamais no mundo deixarei de te amar Como destino me persegue esta vida Esta mulher proibida me ofertou teu coração Sendo pecado gostar de um amor de outro Prefiro morrer aos poucos destruindo esta paixão Meu bem te peço prosseguir teu compromisso Embora nunca sejas feliz eu bem sei Encontraste o amor em mim querida Eu exemplo pois carinhos não te dei Perante as leis juraste amor a outro homem Deves cumprir o teu sagrado juramento Os teus filhinhos saberão honrar teu nome Se respeitares o nome se respeitares o nome Se respeitares o nome do mandamento Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no canal E no canal Se inscreva no canal E 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 E no canal E no canal E no canal e E no canal 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 e E no canal E no canal e E no canal E no canal E no canal E no canal e E no canal E no canal e E no canal e E no canal e E no canal e E no canal e